Isa e Thomas Oficial, segue lá, acompanha o nosso trabalho Daqui duas semanas a gente vai contar com ninguém menos em Simone Mendes Pois é, vai ser um salto aí na nossa carreira Cês vão ver lá no Instagram, arroba Isa e Thomas Oficial, beleza? É nossa amiga, Simone, apenas, apenas Segura Cês vão ver 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 Cês vão ver